Esse material em que o Senado aprovou essa PEC e aí em seguida já tem muita participação aqui dos nossos telespectadores, a gente vai botar o telespectador nessa discussão. Inclusive eu quero que você se prepare aí, viu, Kius, para argumentar em relação ao Conselho Tutelar e aos conselheiros. Tem gente aqui fazendo crítica, viu? Vamos embora. Mas vamos primeiro ver a aprovação dessa PEC das drogas. A maioria dos parlamentares votou favorável à proposta de emenda à Constituição, que torna crime a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Foram 52 votos favoráveis e 9 contrários. No nosso parecer encaminhamos favorável à PEC, contrária à descriminalização das drogas, por entender que é um tema que a sociedade brasileira não quer, o Estado brasileiro não está preparado, as casas de saúde mental, de tratamento, de dependência, de reabilitação, elas não estão prontas, senhor presidente. Mas o texto não foi aprovado por unanimidade. É um momento em que essa casa retoma o seu lugar enquanto legislativo e repudia com essa atitude, a minha palavra é essa, repúdio mesmo, a invasão da Suprema Corte do Brasil, as atribuições dessa casa. Nós estamos questionando ao mesmo tempo a justiça, mas dando a servidores públicos, do judiciário ou da polícia, o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante. E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Quanto maior a discricionariedade ou o poder contido na mão de um servidor, maior a possibilidade da gente ver atos de corrupção e de injustiça. Se você amputar essa possibilidade discricionária, você retira também do policial, da polícia que deveria reprimir o ilícito, a condição de fazer o seu trabalho de forma digna, de forma consciente. Existem excessos? Existem. Existem problemas? Existem. E a lei está aí justamente para punir os excessos, para punir aqueles que ultrapassam os limites da lei. Mas nós não podemos imaginar que legalizando essa situação, nós vamos permitir à sociedade que de repente a sociedade se torne melhor, mais saudável. Aqui fala em separar usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente. Pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento. Isso já é a punição. Essas pessoas deixam de ser res primárias para serem pessoas com antecedentes criminais. A proposta coloca na Constituição Federal o que está previsto na lei de drogas. O texto diferencia o usuário de traficante, mas não define a quantidade mínima de entorpecentes para categorização. No entanto, usuários recebem penas alternativas à prisão, como prestação de serviços à comunidade e tratamento para dependência química. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o primeiro a assinar a proposta. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passou por cinco sessões de discussão em plenário, antes da votação, em primeiro turno. Deveria passar por mais três sessões de discussão antes da votação, em segundo turno. Mas, devido a placar, os parlamentares foram direto para a votação, em segundo turno. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados, também em dois turnos. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso. Ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese, portanto, essa segurança aqui, externada por V. Exª, especialmente senadora Zenaide, serve a todo plenário, serve a toda a sociedade. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar. Ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. O custo não faz essa diferenciação de quem é usuário e de quem é traficante. Como fica? O usuário que for pego com um cigarro de maconha, a polícia deve levar ele para a central de flagrantes, ou a delegacia da região que, nesse momento, está acompanhando aqui o programa Crime e Castigo.